Nenhum olho jamais viu Nenhum olho jamais viu O que Deus tem preparado Pra aqueles que o amam Nenhum olho jamais viu Nenhum olho jamais viu O que Deus tem preparado Pra aqueles que o amam Cairos 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 Deus e pra glória de Deus acontecerá, tudo acontecerá. Cairos, Cairos, Cairos. Ele sabe que é melhor pra mim, no tempo que é melhor pra mim, eu vou confiar até o fim. Eu creio, eu creio. Ele sabe que é melhor pra mim, no tempo que é melhor pra mim, eu vou confiar até o fim. Eu creio, eu creio. Que minha vitória chegará no tempo de Deus e pra glória de Deus acontecerá. Tudo acontecerá, minha graça se derramará. No tempo de Deus e pra glória de Deus acontecerá. Tudo acontecerá, tudo acontecerá. Deus e pra glória de Deus. Deus e pra glória de Deus. Deus e pra glória de Deus. Deus e pra glória de Deus.